Olá gente, eu estou de volta, sou o Marcos Ficarroli do SOS Dirigir Aqui a gente vai aprender todas as técnicas Para você se comportar, superar o nervosismo Às vezes a pessoa tem um nervosismo, tem uma insegurança Qualquer coisa que seja incômodo para que a pessoa dirija Desculpa aí Hoje eu comecei o Ananias Ananias, conta a tua história, Ananias Tu já é habilitado D, né? Eu sou categoria D Aí eu conheci o Marcos na internet, né? Pelo Google Você viu os vídeos, né? Igual a isso que a gente estava fazendo agora, né? Isso, eu vi os vídeos E não sabia de nada, nadinha Tirei a carteira Mas não sabia nada, nada, nada Nenhuma técnica Aí estou aprendendo, né? Aqui com o Marcos Todas as técnicas Para ser um dos futuros motoristas aí na praça Na praça, né? Aí uma coisa que é muito interessante Que muita gente deve estar passando pelo que você passa Só que não sabe identificar Não sabe dizer o que é, né? Como é, o que é que sente Porque muitas vezes a pessoa chega para o outro Feito você já recebeu vários Incentivos de colegas de trabalho, né? De dizer que você vai aprender tudo isso na prática Praticando Foi Eu escutei muitos De muitos Você acha que Praticar A palavra praticar É porque as pessoas não sabem o que é o pé da letra Uhum Tu acha que tu tinha condições de praticar? Não É aprender uma coisa com medo, né? Sem saber fazer ela Não ia praticar nada Ela não ia saber de nada Não é? Como é que... Gente, praticar A gente pratica o que sabe Então se você Tem dificuldade para dirigir Para conduzir E a pessoa dizer que você só vai aprender praticando É um erro É verdade Porque você tem que praticar o que você sabe A partir de hoje Você agora aprendeu Você acha que sabia acelerar um carro? Muito não Não Não? Não? Não Seja sincero Não sabia Você sabe? Tá vendo? Pelas técnicas agora que eu aprendi Eu não sabia de nada mesmo Nem acelerar Tá vendo? Tá vendo, gente? Categoria D Não é verdade? É verdade E não sabia Eu tenho certeza que muita gente não sabe Eu tenho certeza nisso Que muita gente não sabe Qual é a função do acelerador, velho Só sabe Só pensa assim Ah, o carro O acelerador é para o carro andar É o que muita gente pensava Tu também pensava assim Para andar, né? Vamos acelerar aí que o carro anda Ué, tá vendo? Muitos amigos aí Mas Não é assim Não é assim Você tá vendo que não é assim Não é assim Aqui você vai entender tudo Não vai haver dúvida de nada Então é o seguinte Depois que você pega essas técnicas Que eu vou botar toda a técnica para você Que você vai aprender a técnica, né? Aí sim Você vai botar em prática essas técnicas Aí sim Depois de técnica Aí vem o exercício Que é justamente Praticar o que se aprendeu Agora, praticar o que não aprendeu Você não vai para lugar nenhum, viu? Concorda, Andranius? Claro Não é verdade? Verdade Olha, coordenação motora Tem gente que pensa que o cara Tá ruim de marcha Como é a torna na marcha? Péssimo Só passar a marcha olhando pro canto Na torna, na torna, né? Estancar o carro direto O carro morria Sabia a noção da embreagem Como passar a marcha na embreagem no tempo certo É, e outra Isso aqui, gente Porque, olha O homem O homem Não vai dizer que Rapaz, eu tô ruim, não sei o quê É orgulho, né? Aí vem o homem que é muito orgulhoso Quer botar na marra Pra aprender na marra Aí vem a pessoa Não quer investir Como foi que você achou? Conta aí pro pessoal Quer ver o pessoal Ver o vídeo E às vezes quer ver Falar só sobre preço Não vamos dizer o valor exato Certo? Mas quando você chegou Que eu comecei a falar pra você Como é Aquele negócio todo Você veio buscar ajuda Porque você tá precisando Crescer na empresa Exatamente E você não tá com condição De crescer De assumir um cargo melhor De ser um motorista vendedor Porque você não tem segurança Pra dirigir, não é isso? Não é a sua situação É, exatamente E você vai melhorar Duplicar o seu salário, não vai? Vai, com certeza Não é verdade? Com certeza Então, quando você chegou lá Conversou comigo E falou sobre o valor da aula Né? A princípio Você achou caro? Não Não achei não Porque ali eu vou Estar investindo Em uma coisa futura, né? Eu tô investindo Em um aprendizado Muito bom O resto da vida O resto da vida Porque eu tô querendo dirigir E eu não tenho uma prática Pois é Não Eu não tenho uma prática não A noção Agora você tá falando Que é certo Eu não tenho uma noção Não tenho a noção De como é Exatamente Porque quando eu falo a prática Ah, não tenho prática Não tenho prática Não, rapaz, muda esse termo Não tem essa prática Não sabe nada Até hoje eu tô confundindo Aí também Tá vendo você Tá vendo Até hoje eu confundo Prática com aprendizado Primeiro vem o aprendizado Pra depois praticar Pra depois praticar Senão fazer besteira Aí no trânsito Não tem muito isso aí Como é que pode, gente Você primeiro ir pro trânsito Né? Pra querer Praticar o que você não sabe Você vai estancar o carro Você vai Raspar as marchas Vai ficar parando o carro No meio da rua Atrapalhando o trânsito Exatamente Veja Isso é correto, gente O pessoal fazer Fazer o que não sabe Porque você vai fazer O que não sabe No trânsito Nem se posicionar Você aqui hoje Aprendeu até a postura Até a postura Aprendeu Porque A autoescola Não ensina nada, né? Só ensina você Ir pra frente Pra trás Fazer a garagem baliza Você sabia botar as marchas direito? Me diga Não Não Sabia não A autoescola ensinou isso? Não Só ensinou ré e primeira Tá vendo? Só isso Mais nada E outra Um categoria D, gente Como é que pode Categoria D Está nessa situação Despreparado Eu tô aqui Pra lascar o pau No governo É verdade Porque o governo Tá dando esse incentivo Pra poder colocar Ajudando, né? As pessoas A categoria D Pra que ele Se torne um profissional Só que não tem O preparo Pra ser um profissional Né? É verdade Então quem estiver Assistindo isso Minha gente Aqui Com o meu trabalho Né? Com esse curso Que eu tô dando É pra vocês Se prepararem Para ser um profissional Concorda? Concordo Concordo Plenamente Não é? Porque o pessoal Por aí Infelizmente Não Assim Eu acho que eles Não valorizam Não valorizam Essa Essa aprendizagem Meu Eu acho Também Porque Ele não sabe Que realmente Exista Ainda não sabe Que existe O meu trabalho Esse trabalho Essas técnicas Porque eu procurei Muito Por aí Não achei Não Só achei Aqui Porque me indicaram Assim Tem um vídeo Aí No YouTube No Guri De Marcos Com um japonês Tá ensinando bem Caminhão Caçando O que tu quiser Procurei Achei Liguei Peguei Endereço E tô comprovando E agora Você tá constatando Constatando Que realmente Aprende Coisas que Não tinha nem noção O que você aprendeu Aqui A gente tá Uma hora Já tá Uma hora e meia Mais ou menos Já tá As duas horas Você Com todo esse tempo De coisa Nunca viu Na sua vida Nunca vi Nunca E tu Tenho quase 2009 Cinco anos Cinco anos Enquanto Eu teria A primeira habilitação É hoje E tu acha Que se tu Fosse praticar Do jeito Que o pessoal Ensina por aí Tu ia aprender isso Não ia nada Não ia não Não ia Eu ia aprender Foi no escuro Feito Da tapa E bebo no escuro Né É Sem entender Nada Aprender Aqui você aprendeu Economizar combustível Arriscada Pôr a vida Do próximo Arriscada Botar a vida Dos outros Em risco Aí Porque Tem que ter A noção Tem que ter A noção Né Pois é Então minha gente Então se você Já está com a habilitação Na mão Você tem a categoria D Você quer se tornar Um profissional Venha fazer esse curso Esse curso É fundamental Para o motorista Eu estou dizendo Eu digo sempre É fundamental Muita gente dirige Por aí Mas dirige Por dirigir Né Vai quebrar Vai quebrar um carro Vai gastar Mais combustível Não vai entender Como é que funciona Todo O sistema De trânsito Enfim É aquela coisa Que o cara Aprende nas coxas É verdade Tu está entendendo Ele aprende Nas coxas mesmo Vai fazendo Porque o pessoal Está fazendo Está seguindo os erros De repente O cara fala Uma coisa errada Você não sabe O que é certo O que é errado E vai empurrando É por isso Que ele aprendeu Nas coxas Entendeu É o termo Mais vulgar Que a gente pode dizer Beleza Então gente Entre no site Que é o www.sostirg.com.br Né Você vai passar Por uma técnica Que ninguém Tem essa técnica É verdade É o segredo É o segredo Não não Depois dessa técnica Você não Não está outra pessoa Agora Com certeza Já vou Estar sabendo O que eu vou fazer Pois é Isso aí vai controlar Toda a sua ansiedade Vai ter o controle De ansiedade Ter o controle De coordenação motora Não é E muitas outras coisinhas Porque é segredo A gente só conta Para quem faz Né não Para ficar vendo Dizendo Então faça Faça como Faça como Ananias Né não Vai lá Vem aqui Na João de Barra Avenida João de Barra Número 1187 Loja 1 Embaixo do viaduto Da João de Barros Ao lado do Posto BR Não tem erro Tá certo Ou então Liga para lá Que é o 3427 5400 Para agendar O teu horário Tá bom gente É só para esse vídeo Aqui é muito importante Que eu faço Com todos os meus clientes Para poder a gente Propagar mais e mais E você Saber com quem Realmente Você vai Tratar Né Tá bom Um grande abraço E até a próxima Vem a gente Tchau Tchau